Fala, gurizada! Beleza, turma? Como que vocês estão? Tô chegando aqui mais uma vez na KMP Off-Road, ó Mexendo a Triton, já fizemos a primeira fase do projetinho dela aqui Que foi o quê? Uma polegada e meia de lift Calço de anterior e traseiro Pneu 285, espaçador Nossos parceiros da Tadson Off-Road, ó Espaçador de 32 de alumínio Vou deixar o link aqui na descrição dos espaçadores pra vocês, gurizada Essa foi a primeira fase do projeto Colocamos 285, fizemos a suspensão E aí, Will, bom? E aí? Fala, galera Calço de uma polegada e meia na frente Calço de uma e meia atrás Aí, gurizada, qual que era o meu plano? Desde que eu comprei ela, eu falo pra vocês, né? Eu queria colocar 315 nela Fazer body lift Só que tava muito difícil achar pneu E eu expliquei, eu sempre falo pra vocês, né? O canal é meu, tipo assim Eu que tenho que fazer os projetos, eu que pago Eu que faço tudo Então, tava muito caro os 315 Na época eu tinha acabado de comprar a caminhonete Tinha acabado de pagar ela Não quis gastar tudo de uma vez Acabei colocando 285 mesmo Que foi um negócio que apareceu Ainda tão bons os pneus Só que eu resolvi, cara Criei coragem, gurizada Falei, cara, a vida é uma só Vou gastar Comprei 4,315, zero Tá guardado, vocês vão ver ainda E vamos fazer o body lift nela E agora vai ter A Tritonco 315, gurizada Só que é o seguinte Antes de mexer Como a gente já usou ela um pouco Fizemos algumas trilhas Alguns passeios A caminhonete tá boa Tá redondinha Só que é o seguinte, ó A gente sabe, né? Eu sempre falo pra vocês Tudo que a gente faz Que a gente exige alguma coisa a mais do carro Tem que dar uma contrapartida Então é o seguinte Como vai ser o pneu mais pesado Vamos revisar toda a suspensão dela Já vamos tirar aqui Terminal, axial, pivô Vamos medir as molas Ver se estão iguais As molas dos dois lados Porque a Tritonco é boa De cansar a mola do lado esquerdo Quando você anda mais sozinho Com o tanque aqui do mesmo lado A maioria das Tritonco pode medir Ela é mais baixa do lado esquerdo Então a gente vai tirar as molas Medir a mola Ver como tá o tamanho Se precisar nós vamos trocar a mola Buste de bandeja Vamos olhar terminal Vamos olhar pivô Revisar toda a suspensão dela Antes de fazer o body Já fizemos o freio dela O freio dela completo foi feito Eu gravei esses dias pra vocês A gente já fez o vídeo Campana zero quilômetro Tá até brilhando ainda ali Campana dela zero Campana nova Patinho novo Todo freio zero Curuzado Passei de freio TRW Aqui ó Nova também Não precisou ser trocada Que ela já estava boa Então agora a gente vai ver A suspensão dela O Will tá desmontando aí Já vamos olhar O pivô Terminal Que são tudo aquilo que eu falei Porque vai ter mais peso No sistema Vai ter mais pesado Vamos Ter precisado do freio Vamos precisar da suspensão Então Não adianta querer Botar o negócio do jeito que tá E não querer que nada quebre Então pra não ficar parando Desmontando toda vez Já vamos fazer antes Eu sempre falo pra vocês Que o projeto é de dentro pra fora Primeiro é as coisas que funcionam Parte de funcionamento Parte de mecânica Depois estética Então assim Primeiro fizemos o freio Paramos aqui na KMP Agora vamos fazer suspensão Olhar toda aquela parte ali De suspensão Quando isso aqui estiver pronto Vamos botar a roda de volta Fazer o bode Ver tudo que tiver Aproveitar já Como vai mexer na gabine né Pra Regular esse para-choque Que ele sobe Ele fica querendo encostar na tampa E vamos regular isso também E mais uma coisa Foi o que me animou Na verdade De mexer nisso Que ela arranja muito Os coxinhos de carroceria Certo Ela arranja os coxinhos de carroceria Direto A gente toda A televisão Manda apertar Engraxar E volta Então eu iria tirar a carroceria Pra resolver isso Então já que vai por de volta Já vamos colocar de volta Com o body lift Entendeu Só vai aumentar Os da gabine Que não iria mexer Mas dei um ano e meio de mexer Porque já iria desmontar Como que vão ser as etapas Gurizada Já começamos fazendo freio Que eu percebi Que tava meio fraco Já tá novo Vamos agora Revisar a suspensão Que eu tava percebendo Que ela tava meio zoadinha Tem até o videozinho Que eu fiz no trechinho Pra vocês perceberem Vou colocar aí Pra vocês verem agora Ela manda um pouquinho Pra esquerda Toma no freio Olha lá Pra esquerda Devagarzinho Dá pra ver melhor Não bate nada Não dá a impressão Que tem nada ruim Mas Ó Vamos ver aqui A paradinha Ó Ó Ó A folguinha que tem Ó Quando freia Ela puxa pra esquerda A roda abre Assim ó E é como se ela Tivesse desalinhada Entendeu Ó Só de eu soltar o freio Ela já movimenta o volante Então isso é alta velocidade Você não percebe Mas atrapalha pra caramba Pra dirigir Freio Suspensão Que eu coloquei o trechinho Pra vocês Vamos Depois que tiver tudo Bonitinho aqui A gente vai aumentar Um pouquinho O calço dianteiro dela Que eu acho Ela muito alta A traseira Vamos nivelar um pouco Levantar um pouco Mais a frente Eu iria abaixar o traseiro Mas eu pesquisei E vi que dava Então a gente vai aumentar O dianteiro um pouco Ela vai ganhar mais um golinho De altura na frente Na suspensão Vai ficar com Ele tá com um calço de 2,5 Vai ser um de 3 E atrás é um calço 3,8 Eu acho Vai ficar ele mesmo A frente sempre ergue mais Que a traseira Tá gurizada Se você colocar dois calços iguais A frente sempre ergue mais Então vai ficar 3, 3,8 Perguei igual Por causa do ângulo da bandeja O calço dianteiro ergue mais Do que o tamanho dele Então cada um centímetro de calço Ergue mais do que um centímetro Mais ou menos isso Depois que erguer A suspensão mais um pouco Aí a gente vai descer lá no chão Fazer o bodylift Mais duas polegadas E depois mais o pneu Porque o pneu vai ser maior Estamos usando aqui o 18,5 Quando vier o 315 Ele vai ser mais alto Então ela vai ganhar 3 alturas Ela vai ganhar calça dianteiro Vai ganhar duas polegadas de gabine E depois mais a diferença do pneu Que diferença será que vai dar o pneu? Esse aqui Vamos ver 28,5 Vou fazer a conta Espera aí Então daí nós já vamos olhar tudo Vamos tirar a bandeja Vamos tirar a torre Vamos trocar o calço Olhar os terminal Já deu pra ver que tá com folga, né? Tá com folga Então folga no axial E no terminal A gente vai fazer uma revisadinha Nos pivôs Puxo de bandeja Medir as molas Tirar as molas Medir a altura da mola É, igual eu falei lá no começo Ah, e depois do body feito Eu vou ter que refazer essas capas aqui A mola já até perdeu Fazer essas capas aqui De tamanho maior Pra não ficar vão Aberto Não, mas Vai ficar aparecendo Um espaço ali na verdade, né? Não, mas isso aí é de boa Fiz a conta, gurizada O pneu vai dar mais 3,5 De altura Então ela vai ganhar 5, 6 Com o calço dianteiro Mais 3,5 7,8 9,5 Quase 10 centímetros Na sua merguez com a Métrica Quase 4 polegadas Ela vai ganhar de altura No final das contas Com pneu Suspensão mais body Vai ficar um tratorzinho Eu tô ansioso pra ver Por coincidência Essa semana Duas pessoas quiseram Comprar ela de mim Perguntaram se eu vendia Eu falei, cara, ó Eu anunciei ela esse ano Queria trocar Mas agora eu já animei Já comprei pneu Já mudei fazer Cara, e eu tô com vontade De ver ela desse tamanho É 10 centímetros mais alta, gurizada 10 centímetros, é Não sei, é Isso aqui, mal menos É bastante Vai ficar bem mais alta Então depois que ela estiver pronta Nas conversas, eu falei Se você quiser negociar Se tiver interesse, vai vir Mas por enquanto Eu não vou vender Por enquanto Eu quero ver ela Com 3,5 Olha por que, gurizada Que eu já não ponho No calço maior de cara, ó Tá vendo a coifa dela, ó Todas as coifas dela Ela novinha, nunca rasgou Nunca me deu dor de cabeça Essa coifa aqui Quando eu comprei Veio com uma rasgada Eu já troquei Que é do lado de lá Mas nunca mais Veio dor de cabeça Por que? Ela tem um limitador Embaixo dessa bandeja Aqui, ó Ali, ó Tá vendo, ó Não, não é ali Vou procurar aqui Cadê? Aqui, ó Esse batente aqui, ó Ele é o que limita A altura da bandeja Inclusive, talvez Vamos ter que trocar ele, ó Parece que tá quebrado Isso daqui Quando a bandeja desce Ela é limitada Dessa altura, entendeu? Tem gente que tira Esse batente Pra conseguir colocar Mais calço Na suspensão dianteira Isso faz Ela ir pra baixo Mais esse tanto Que ela tá sendo limitada Aqui Ela iria até aqui Essa bandeja Então a gente Deixando ele no lugar Limita ela Da altura original Que ela já seria De fábrica, entendeu? Ela não passa Do limite de ângulo Por isso que não rasga coifa Não dá problema de tração E eu achei Que não dava pra colocar Mais do que isso Sem tirar esse calço Por isso que eu não quis pôr Mas agora eu descobri Que dá pra colocar Mais meio centímetro Sem esse calço Por isso que eu vou pôr Entendeu? Sem tirar ele Vai continuar limitando Da mesma altura Sem quebrar E vai ficar mais alto Ah, mas Ah, mas só meio centímetro O que vai ser a diferença? É o que eu falei pra vocês Meio centímetro Na suspensão Ergue mais ou menos Um e meio Ou um Um e pouquinho De carro Da altura do carro Então ela vai erguer Mais de um centímetro Com esse meio E um centímetro Num carro Faz diferença Parece que não Mas Pela pouca experiência Que eu tenho Faz muita diferença Um centímetro É a diferença De ficar proporcional E não Então vamos erguer Mais um e pouco A dianteira só Na suspensão Já ficaria linda Com o 285 Pra continuar usando assim Mas o anime Meio de pôr 315 Aí a gente vai dar Duas polegadas de gabine Pra ajudar mais ainda Entendeu? Eu vou passar aqui pra galera A configuração Que ela está Se você viu lá no Instagram A foto dela achou bacana E quer deixar igual a sua Ah, Dato Eu gostei do jeito que ela está Cara Eu uso muito Eu mexo com Serviço pesado Eu não quero pôr muito pneuzão Gostei do jeito que ela está Se você não viu Vai lá, gurizada Manzano 67 Lá no Instagram Tem foto dela Todo dia eu posto coisa nova lá Dia a dia Stories Então assim Ela foi feita aqui na KMP Offroad KMP Offroad Eu vou deixar o link aqui na descrição Tem os contatos deles ali Mas de qualquer forma Eu vou deixar o link do Instagram deles Aqui na descrição O kit de suspensão dela foi feito aqui E espaçadores é da Tadson Offroad Vou deixar ambos os links aqui na descrição Pra vocês Se falar que veio pelo Manzano Tadson Offroad Espaçador de 32mm De alumínio Todo forjadinho Bonitinho Com centralizador de cubo É muito importante Então centralizador de cubo Tá E suspensão Duas e meia na frente Dois centímetros e meio Tá Não estou falando em polegadas Estou falando em centímetros Dois centímetros e meio na frente Três ponto oito traseira Ah mas o traseiro é maior Por causa daquilo que eu falei Dois e meio na frente Ergue a mesma coisa que três ponto oito atrás Mais ou menos Vamos aumentar agora pra três na frente E três ponto oito atrás Ela vai ficar mais nivelada um pouco A frente com a traseira Beleza Pneu dois oito cinco sete cinco Mude Aqui ó Pneusada tá boa Não tá na hora de trocar Vou trocar porque eu quero Porque eu resolvi colocar o trezentos e quinze Dois oito cinco sete cinco Dezesseis Tá Marca do pneu é o reboque Durable MT Tem na internet pra vender isso aqui Vários sites você acha Beleza Agora ela vai ter outra configuração Aguardem aí pra ver Gurusada Eu tô muito ansioso Eu sempre quis Na verdade eu sempre pensei Se eu tiver uma Triton um dia Não sei por qual motivo da minha vida Que eu vou querer ter uma Triton Que eu pensava isso antes né Não imaginava que eu ia ter Canal do Youtube Eu sempre falava Cara se eu tiver uma Triton Eu vou pôr trezentos e quinze nela E o resto é consequência Tipo assim Você tem que fazer o bar lift Tem que erguer a suspensão Mas eu queria rodar com trezentos e quinze na Triton E eu vou fazer isso agora Gurusada Eu tô muito ansioso Tô com muita vontade de ver ela pronta Infelizmente Vai demorar um pouco Vai ficar uns dias aqui parada Por isso que já colocamos ela aqui no elevador No cantinho Tem várias coisas mexendo aqui ó Ó o Max Power E a gente filmou essa Max Power esses dias aqui ó No canal já tem vídeo dela Tá trocando embreagem Muito nova essa caminhonete É que o Sport tá mexendo com Esse aqui tá mexendo com mecânica Aqui ó Esse aqui não tem kit de Não tem nada fazendo kit de suspensão Aqui talvez esteja Esse aqui eu não sei Então o Hangler também mexendo aqui Uma Hilux ali Então a oficina tá lotada A gente colocou já no cantinho Pra eu poder vir acompanhar o projeto Todos os dias aqui Filmar pra vocês E tô muito ansioso gurusada Colocamos também aqui a ponteira Da Protores Vou deixar aqui também o contato Na descrição Vocês me perguntaram Onde que eu comprei Protores ó Proteção de aço pra caminhonete E seguinte ó Hoje em dia você fala Nossa mas essa ponteira de 6 polegadas Tá meio desproporcional Realmente eu concordo Eu já coloquei a de 6 Porque eu já sabia Que eu ia fazer isso nela Então depois que ela tiver Com tudo pronto Vocês vão entender Vai fazer sentido Essa ponteira maior aqui Vai ficar legal gurusada Ele vai resolver problema de coxim Fazendo barulho Resolver problema de para-choque Pegando a tampa A ponteira vai ficar mais proporcional E eu acho que vai ficar muito bonita Essa caminhonete gurusada Então vamos aguardar Vamos esperar eles mexerem aqui Vamos acompanhando O dia a dia aqui do projeto Eu vou vir aqui visitar eles direto Se inscrevam aí no canal Ativa o sininho Pra receber notificação gurusada Pra você saber Quando que sai vídeo novo Segue lá no Instagram Amazano67 Todo dia tem vídeo novo Aqui no canal Todo dia tem conteúdo lá no Instagram Pra vocês verem Se quiser gostar de ver o dia a dia Das caminhonetes que a gente tem Tem mais do que a Triton Se você está chegando por esses vídeos Tem outras caminhonetes Que a gente mexe também Vai ver lá no Instagram Pra você conhecer E esse daí gurusada Um abraço Até o próximo vídeo Tamo junto Ai cara Estou ansioso pra caramba Pra ver isso aqui pronto Tchau 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 Tchau